O que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa? Quando o segundo sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas? Derrubando com a sombra exemplar, o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa? O que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa? O que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa? O que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa? Quando o segundo sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas? Derrubando com a sombra exemplar, o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa? Derrubando com a sombra, o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa? O que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa? O que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa? O que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa? O que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa? O que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa? O que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa? O que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa? O que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa? O que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa? O que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa? O que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa? O que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa? O que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa? Obrigado.